É isso aí pessoal do canal do Avião Estamos aí mais uma vez Aqui próximos a pista do aeroporto de Sorocaba gravando pra você Gravando pra vocês aí Movimentação no aeroporto Mas eu sei se o helicóptero chegou agora há pouco Pousou agora a estante Hoje tá um pouco calmo, hoje é Hoje é domingo, no início de semana Apenas alguns voos aí De rotina Mas um pouco calmo aqui no aeroporto de Sorocaba, olha aí Os hangais praticamente fechados Só alguns aí entreabertos Mas a sua grande maioria todos fechados Essa visão panorâmica do aeroporto de Sorocaba Que nós temos aqui do lugar onde nós fazemos nossas gravações Beleza pessoal Eu creio que a exceção é esse avião né Que tá fazendo vários pousos e decolagens Tem imagem que tá um pouco desfocada Tirar um pouco do zoom Mais do mais Só isso Beleza pessoal Um abraço então Valeu, até o próximo vídeo Até lá